Yá manos, moró, tá ligado? Beleza? Yá, não sou Zeca Pagodinho, mas dou letras Quando o Keito dá letras, tem que dizer que o Keito tem que dar, man Fada, se não é assim, deixa eu te cantar com as minhas letras, man What the deal? The fuck, Sam? A entrada é bombástica, bacantes, merci beaucoup Já teme, maniga, you're the rest, fuck you Tenho poderes de voodoo, neste estilo sou o guru Com toda a garra no mic, eu defendo a minha cru O meu defeito é ser perfeito, maniga, eu te confesso O que é que se passa contigo, maniga? Você luta frente comigo Não valiza um corno, mas faça as vidas e depois de tempo não pode, maniga O teu rap dá sono Wakers aparecem tipo beats, a procura dos fênis Scenários coloridos por cima de um ganga tênis Mistura de Nelly vs Will Smith Igual a asa cabra que não se enquadra no beat Doutorado em cábulas, não passam de fábulas Mikes que um gayros e rimas em fade-out Foi o chat da faca, fama, niga, check it out São esses que eu valorizo Partilham comigo todo o chão onde eu piso Se afoda todo fake nas costas me traçona Fuck wanna be, you want to be my persona You want to be my persona MC, esperma, calma a boca, não tens tema Afina o microfone, Mr. Lida, te tema Mentre a bebinha feita Se queres aprender, pausa ou dote a receita Com ou sem IVA, vos deixo em tentativa Outra arma chã, encara pau de corrida Dote uma viagem com passagem só de ida Ninguém pode parar, só tipo o vírus da Sida Hip-Hop não é comunista, mas é revolucionário Caneta e papel e que só foda o cenário Não quero saber se não estou no nível universitário Mas tenho mais conteúdos que professores no seu sumário Que professores no seu sumário Ninguém sente, só, esses da arvlo Quando estou no ma, can sequences nunca é stoço Ooooooo Ooooo, o få Cês imprenso Ooooo 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 Cês imprenso Ninguém sente, só sis A arvlo Quando estou no ma, canminster nunca é toxins Ooooo 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 Cês imprenso This is my flow Não dou tempo para rondes, rebento logo com Q.O. Deixando piratas na arena, mostrando quem eu sou No jogo de freestyle, qualquer um sai de muletas Não há adversário para encarar os perfeitos MCs na piças Se ser MC, fosse ser padre, vocês não faziam missas Falta de fé na primeira estrofe, em guiças Gaguejas mais do que pus quando chupam piças This is my flow, MCs batem torto, parecem catorzinhas Em fase de aborto, play atrás de play, tão viciados no key Uma dica é virídica, certos MCs cotas estão a virar miúdos Surge um movimento, com sons sem conteúdos Diabo da visão, há muitos MCs cegos Ninguém inspira-te em mim, que há de ter vários empregos Desta vez não trago descárnio, trago de maldizente Passo que hardcore, ser revolucionário Sou mais camuflado que agente espionagem Sempre bué da calma, de vez em quando sou selvagem Baito as minhas rimas, mas não baito a minha mente Sou visionário mental, me vejo o que eu vejo nem com lento, chaval Põe os MCs a mudarem de style R&B style, rimba style Se a foda todo o faker, puro style Que não se enquadra com o meu file Underground, MC under, muito, muito under Fuzilamento under Fuzilamento under Fuzilamento Fuzilamento Visionários na área Vocês não têm cérebro, só têm a web virão Por isso é que não se enquadram com o peso do underground Nunca há um 10 de abril, são versões de remix Sob um bom abaixar de vez em quando há kicks São mais falsos que as personalidades do Mirk Faz um cliques, vá lá, não custa nix Mas desta vez navega com o vosso real nick Fake MC, é isso que vocês chão Nunca há de chegar aos pés, de cá para pé Só mistura de DMX, Meph e David Zeg E se eu recebo tos como universais no candomblé Tenho mais inimigos que condem de andeiro Querem me bondar, mas eu respondo primeiro Chica-pão, clá-clá Underground sound, capa-feção The Real J Productions